Uma jovem perdeu o controle do carro que dirigia e capotou na avenida Marquesã, em Matão. Populares que passavam pelo local acionaram o resgate que encaminhou a vítima com escoriações para o pronto-socorro. A polícia também foi chamada para preservar o local. As imagens foram gentilmente cedidas pela cidade Matão.